Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um podcast, com a minha opinião e minha nota no final do vídeo. E hoje, vamos falar do filme Barb and Kendra Storm Area 51. Em bom português, Barb e Kendra invadem a Área 51, o terceiro capítulo da franquia pandêmica de Corona Zombies criada por Charles Band. Prepare-se para a dupla dinâmica ligar a TV e entrar em sintonia com uma saga viral que os leva às profundezas da Área 51. Combinando novas filmagens com cinema de ficção científica redobrado, esta é a comédia Corona Exploitation mais maluca de todos os tempos. O prêmio Races, também conhecido como Framboesa de Ouro, colocou nos holofotes a trilogia estrelada pelas personagens Barb e Kendra. Iniciada com Corona Zombies, seguida por Barbie e Kendra Save the Tiger King, terminando, entre muitas aspas, com Barbie e Kendra Storm Area 51. Basicamente, a loira burra e sexy Barbie, feita por Cody Renee Cameron, e sua melhor amiga, a morena igualmente lenta e sensual Kendra, feita por Robin Sidney, ainda estão presas ao distanciamento social. A pandemia ainda está causando devastação em todo mundo. Com todos se isolando, a única coisa que as garotas podem fazer é ficar em casa, longe dos zumbis Corona que ainda estão à espreita. Notícias recentes informam que segredos foram revelados da Área 51, provando a existência de inteligência alienígena na Terra há muito tempo. As garotas temem os alienígenas, ou extraterrestres, no lugar de extraterrestres, é como elas se referem a eles. Determinadas a poderem, de alguma forma, salvar o mundo, elas decidem se vestir os vestidos que remetem à série de TV Star Trek da década de 60, e se acomodam para assistir a um especial de TV contando a história de uma invasão alienígena na Área 51. Neste documentário, que conta com uma narração imitando a voz de Morgan Freeman no filme Guerra dos Mundos, de 2005, de Steven Spielberg, alienígenas humanoides pousaram na Terra, mas não para dominar ou destruir o mundo, mas para salvá-lo de outros seres. Outras criaturas sobrenaturais, incluindo monstros e robôs gigantes, são os inimigos agora, e ameaçam a vida de uma família que vive no deserto. Há também uma pirâmide de luz verde chamada Trilexa, que pode fazer qualquer coisa sob comando. Os seres do espaço sideral aparecem, explorando, monitorando e combatendo as criaturas inimigas. A história do documentário termina com os aliens estabelecendo uma casa na tal Área 51. Barbie e Kendra decidem se aventurar, quando de repente um OVNI aparece e começa a explodir as coisas. As garotas se salvam, teletransportando-se usando o controle remoto mágico da TV, no melhor estilo Click, de 2006, com Adam Sandler. Mas, os Corona Zombies ainda estão à solta. Em uma cena com as duas de biquíni na praia, elas dão de cara com o zumbi Corona dos dois longas anteriores, advertindo a dupla e os espectadores que ele está em qualquer lugar público com lotação. Como nos anteriores, a maior parte do filme é filmagem de dois outros filmes antigos redublados, The Day Time Ended, de 1979, que conta com uma garotinha esperta, que lembra a personagem Punk Brewster, da série de TV dos anos 80, Punk, A Levada da Breca, e o outro é Space Thing, de 1968, uma comédia de ficção erótica com sexo e nudez. O único material original são as cenas de Barbie e Kendra, que aqui dura mais que nos filmes anteriores. As personagens principais são jovens, estereotipadas e irritantes. As piadas sobre cultura e notícias recentes, a pandemia, celebridades, TV e outras coisas, são uma crítica moderada da sociedade moderna, e ainda dá uma facada na Alexa da Amazon. Uma assistente virtual de inteligência artificial, capaz de interagir por voz, tocar músicas, fazer lista de tarefas, configurar alarmes e prover outras informações. O produtor e diretor Charles Band não para. Este é seu terceiro filme, um média-metragem na verdade, que ele lança durante o lockdown de 2020. Devo admitir que nos primeiros cinco minutos, eu já estava escrevendo a crítica na minha cabeça, e no final, basicamente, diz que haverá um quarto filme. Pois é, o Sr. Band continuará trabalhando e lançando seus produtos, seja lá o tempo que for que essa pandemia dure. E é por conta de tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo, que minha nota para o filme é 7 de 10. Surpreendentemente, o longa foi indicado como o pior filme e pior roteiro ao framboesa de ouro, o que é calhúnia. Vocês sabem o que é uma calhúnia? E é isso, meus caros drogues. Se já viu ou vai ver o filme, comente o que achou. Se gostou, deixe seu ultralógio. Se não, diz like. Se inscreva no canal para apoiar se você ainda não é inscrito. E até o próximo podcast.